Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo sobre carreira. Hoje a gente vai fazer uma reflexão super importante. Será que se você ficar muito tempo na mesma empresa, no mesmo trabalho, isso pode jogar contra você no futuro? Vem comigo! Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre tempo na mesma empresa. Será que isso joga contra você? Já vou pedir aqui para você compartilhar esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que está há 8, 10, 15 anos no mesmo trabalho. Vamos ajudá-los a refletir se isso vai ser um impacto positivo ou negativo na sua carreira mais para frente. Então, o que a gente precisa considerar quando a gente pensa há quanto tempo você está na mesma empresa? Se isso é bom para a sua carreira ou se isso pode ser um dificultador, se você quiser se movimentar, mudar de empresa. Vamos lá! Se você está há 8, 10, 15 anos na mesma empresa, o que você tem que analisar nesse período? Como que você se desenvolveu e cresceu ao longo do tempo? Então, assim, se você está há bastante tempo, mas vem de uma carreira com diferentes desafios, ou seja, você foi mudando de cargo, seja porque você foi promovido, seja porque você foi mudando de áreas, ou seja, expandiu a sua experiência, o seu conhecimento, ótimo ponto para você, isso conta como uma vantagem bastante importante. Outro ponto que você precisa observar, nesse período que você está nessa empresa, você experimentou diferentes estilos de gestão? Ou seja, você teve gestores e gestoras diferentes ao longo do tempo? Então, pessoas às vezes que davam mais autonomia, que desafiavam determinada habilidade, outros que tinham uma outra característica e você foi, além de se adaptar aos estilos, aprendendo com essas pessoas, esse é um ponto importante, se você estiver num processo seletivo, tentando mudar de empresa, colocar como você já experimentou, vivenciou e se adaptou a esses diferentes estilos de gestão, tá? O terceiro ponto é, será que você, independente ali do cargo que você fez, esteve envolvido ao longo do tempo em processos e projetos importantes para o negócio? Essa também é uma medida importante, por quê? Considera o seguinte, uma das grandes vantagens de você ficar mais tempo numa empresa, é que você tem um conhecimento maior sobre a cultura, sobre os negócios, sobre as pessoas que estão lá. Então, isso deveria te habilitar a assumir desafios maiores, a assumir desafios com mais destaque, com mais relevância. Então, mostrar como você usou essa vantagem de estar, de fato, num terreno que você conhece bem, que você sabe onde você está pisando a seu favor na carreira, para trazer, de fato, feitos e realizações, é muito importante também, tá? Então, isso tudo é muito bacana. O que pode pesar contra? Pode pesar contra uma dúvida, por exemplo, que um futuro contratante tenha, do quanto que você vai conseguir se adaptar. Não há diferentes projetos, áreas e estilos de gestão, porque isso você já deixou claro, que você conseguiu fazer ao longo do tempo, mas se você vai conseguir se adaptar à cultura organizacional diferente. Por quê? Isso é fato. Como você está há muito tempo, né? Ou ficou muito tempo numa mesma empresa, uma questão muito importante, que impacta muito o dia a dia do trabalho, a forma como a gente entrega resultados, o nosso bem-estar num lugar, que é a cultura organizacional, você não experimentou tantas diferenças. Aí você pode me falar, não, mas a cultura mudou, porque quando mudava o presidente, ele tinha um outro estilo. Sim, a cultura, ela vai evoluindo e ela tem algumas adaptações, mas na grande maioria dos casos, a cultura é uma coisa mais perene, mais longo prazo, e dificilmente ela tem mudanças muito drásticas. A não ser que a sua empresa tenha, de fato, passado por grandes M&As, fusões e aquisições, foi comprada, ou depois comprou uma empresa muito grande, e aí se isso tiver acontecido, vale você ressaltar também lá pro seu entrevistador. Olha, a gente teve mudanças importantes, de controladores, de número de pessoas, né? Éramos, sei lá, 500 pessoas, mil pessoas, e compramos uma empresa de mais 500 pessoas, ou seja, de fato, em algum momento, essa empresa, essa cultura organizacional, teve aí o seu desafio de adaptação e de redefinição, tá? Isso tudo é muito importante você destacar. Então, a dúvida que pode pairar é sobre adaptação de cultura, e aí, pra isso, é muito importante que você consiga destacar pra esse entrevistador o que que você valoriza, o que que é importante pra você no ambiente de trabalho. Ou seja, que tipo de valores, que tipo de ambiente, refletem um ambiente que você, já se conhecendo, tendo um autoconhecimento aí, né, mais aprofundado, consegue desempenhar melhor. E aí, você vai me falar, poxa, mas e se eu falar coisas que não refletem a cultura daquela empresa que eu tô, né, participando do processo seletivo? Ainda melhor, porque se você tá participando de um processo seletivo e aquela empresa tem coisas que ela não consegue oferecer e que são importantes pra você, é melhor que nem dê certo mesmo. Apesar de que, quando a gente tá vivendo o processo seletivo, a gente não tem muito essa visão, né, a gente só quer que as coisas dêem certo e que a gente consiga fazer a mudança que a gente tá buscando. Então, pensem que mesmo essa explicitação do que é importante pra você, dos seus valores, né, mesmo que isso te elimine do processo seletivo, vai ser por uma causa muito boa, no sentido de que, se essas coisas são de fato incompatíveis, você teria problema mais cedo ou mais tarde. E eu ousaria dizer que seria mais cedo do que mais tarde, né? Trocadilha aqui. Então, gente, o que a gente tem que considerar? Então, esse tipo de dúvida que pode pairar no entrevistador. Agora, tem uma outra coisa que você pode reforçar por estar muito tempo numa empresa, que é a sua consistência, a solidez na entrega de resultados, de fechar ciclos, que é uma coisa que, uma pessoa que muda o tempo todo de trabalho, ela não tem, ela não teve tempo hábil pra concluir entregas. Por mais que a gente pense assim, né, nossa, mas a gente fala tanto de metodologias ágeis, de entregas fatiadas, tem coisa que é, você entrega um produto, um serviço, um projeto, uma solução, mas você precisa ver a sustentação disso, né? Você precisa ver aquela coisa que você criou, o que quer que seja, o produto, o serviço, funcionando ao longo do tempo. Porque senão você não conclui o seu ciclo. Por mais que o trabalho tenha terminado, ao você não ver o que aconteceu depois com aquela solução, e depois, e depois, ela perpetuou, ela foi de fato um diferencial pra empresa ou não, ela funcionou, ela quebrou uma semana depois que você saiu daquela empresa, então você fica com uma informação a menos, uma informação importante que passa a faltar na sua história se você não para em lugar nenhum, tá? Então, de novo, perspectiva. Tem muita coisa boa quando você fica muito tempo numa empresa se você estiver fazendo uma evolução a contento, né? Uma evolução de gestão, uma evolução de experiências, se você estiver usando como diferencial a sua capacidade de conhecer pessoas, a empresa, o negócio, o mercado, a seu favor, pra de fato ganhar destaque e responsabilidade dentro da empresa. Mas, tem outras questões que é essa questão da adaptação de cultura e tudo mais, que você pode, né, dar o máximo de clareza possível na sua preferência, naquilo que é importante pra você, mas que vai ser sempre uma aposta pra você e pra empresa que está te contratando. Isso é um fato, né? Então, use sempre a seu favor e pense que, por outro lado, se você está ouvindo esse vídeo e tem dúvidas, né? Deixa eu ouvir o que tem de bom em ficar muito tempo numa empresa, porque eu não paro em lugar nenhum, eu teria mais atenção pra este cenário, pra quem roda muito, né? E completa ciclos muito curtos, porque no longo prazo vai faltar consistência, vai faltar aquela história, né? Que você sabe o que aconteceu depois que você saiu. E isso, gente, é independente até, é claro que a gente está falando aqui de trabalhar o mesmo, muito tempo numa mesma empresa, remetendo aqui a uma coisa mais de emprego, né? Com vínculo mais CLT. Mas mesmo se a gente pensar em prestação de serviço, é muito importante que quando você desenvolva os seus clientes, né? Nessa perspectiva de fornecedor, você também busque parcerias de longo prazo, pra que, da mesma forma que quem está dentro da empresa precisa ver o resultado do trabalho, o que aconteceu depois, você, como emprestador, também possa acompanhar essa evolução, possa atuar, né? Em diferentes situações, em diferentes contextos daquele mesmo negócio e também evoluir, crescer com o seu parceiro, o seu cliente. Então, eu espero que você tenha gostado dessas reflexões. Se você está há muito tempo e está estagnado, minha dica pra você é assista alguns vídeos anteriores, olhe lá o seu portfólio de carreira, entenda como você articula todos esses ativos e coloque-os a serviço, né? Coloque-os em uso. Seja dentro da sua empresa, pra se movimentar um pouco mais, pra se reinventar, seja pra você buscar uma outra oportunidade, um outro trabalho no mercado. deixe aqui de novo meu pedido pra você, compartilhe esse vídeo, é muito importante pra gente aqui no canal, deixa seu like, se inscreva e coloca aqui pra mim o que você achou, que outros temas você quer saber sobre carreira. Que reflexão você quer que eu traga aqui pra te ajudar a desenvolver o seu potencial e a exercer, né? Encontrar aí o seu objetivo, atingir seus sonhos. Até o próximo! SAUTE Transformation Insights SAUTE SAUTE SAUTE